Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um up que acontece muito com essa bike aqui e algumas outras que tem esse mesmo estilinho Isso aqui é uma bicicleta dessas lojas de departamento de artigo esportivo grande Ela é uma bike que eu considero muito honesta Se estiver no seu tamanho, ela é uma bike super ok, eu acho Nessa bicicleta aqui, eu vou fazer um upgrade nela trocando alguns componentes básicos dela que é basicamente uma parte da transmissão e o grupo dela Basicamente o câmbio dianteiro, o traseiro e o passador Anteriormente eu estava falando isso para o Dudu Que nessa bicicleta não é que vem umas peças ruins que você tem que trocar Ela não é um passador que você vai usar e ele não vai funcionar direito Mas ele é um dia entrada, é aqueles bem basicões Então ele é um pouco mais duro, algumas coisas são mais rústicas Brincadeira, não é tão rústico assim Mas vale a pena fazer esse up Não precisa, mas se você puder fazer ou se você quiser fazer quando alguma coisa der pau, vale a pena Bom, essa bike aqui ela vem com uma coroa na frente e sete velocidades atrás O que eu acho bem bacana para quem usa aqui na cidade, pelo menos aqui na cidade de São Paulo Aqui no lugar do passador, só do lado direito que é essa alavanca aqui de entrada A gente vai colocar essas alavancas tipo STI aqui, que vão ser tanto a alavanca de câmbio quanto a alavanca de freio Então tem aqui sete atrás e duas na frente Essa aqui vai ter duas na frente, então a gente vai aproveitar esse momento E botar uma coroa dupla aqui também, que faz parte desse grupo E um câmbiozinho dianteiro, que já dá para passar tudo aqui e não é nada de novo Fazendo isso, a alavanca do tipo STI que eu mostrei, ela vai com esse câmbio, tá bom? O câmbio dianteiro que vai precisar colocar Mas é bacana, se você puder botar do próprio grupo também, que você já está colocando as alavancas, os outros detalhes Vale a pena, tá bom? Por uma questão de precisão e esses detalhes É um investimento que ele é alto, mas ele também não é tão alto assim Para você dar o up nesse tipo de modelo de bicicleta aqui, tá? E é uma coisa que você pode fazer aos poucos também A gente costuma falar que upgrade em bicicleta sempre é bacana começar pelas rodas, na verdade, tá bom? Mas essas são coisas, detalhes que, como é uso urbano, uso diário, assim Vai de acordo com o que a pessoa está querendo, tá? Eu e o Dudu, a gente veio gravar meio tarde isso aqui A gente precisa... eu preciso fazer essa bicicleta ainda Não vai dar para mostrar o resultado para vocês aqui no canal do YouTube Mas eu vou postar amanhã parte do processo de eu fazendo essa bicicleta E ela pronta para vocês verem o que vocês acharam desse tipo de upgrade, tá bom? Como a gente disse, eu estou repetindo novamente Não é que preciso nem necessário Mas fica bacana, é da hora fazer esse up aí para você que usa bicicleta muito no dia a dia E quer um pouco mais de praticidade, um pouco menos de dureza em umas passagens, tá bom? E é isso aí, gente, fica a dica Amanhã fica de olho lá no final do dia No nosso perfil do Instagram, arroba chave 15, tá bom? Valeu E... ah, peraí Se você não gostou dos nossos vídeos super reais e entrevistas Se inscreve no nosso canal Toda sexta-feira a gente só vê um vídeo novo para vocês, tá bom? E... ah, peraí